Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, reverência, 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 sempre reverência para vocês. Se inscreve no canal do Farido, no YouTube, no Instagram, no Twitter, tá valendo, tamo junto. Vamos lá, Gimo, qualidade comprovada, Gimo é fantástica, a Gimo é qualidade comprovada. Como fantástica, a Etilux, 6 mil produtos, 3 shows rums, 2 em São Paulo, 1 em Porto Alegre. Etilux tem tudo o que você precisa para a sua casa. KTO.com, olha aqui, KTO.com, brinca, se inscreve, se diverte. Na KTO.com tem o bolão da Copa, tá bombando o bolão da Copa, da KTO.com, onde a diversão acontece. Você teve seu benefício negado pelo INSS ou tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu para o INSS? Pois você pode se aposentar, você pode se aposentar, pode se aposentar. Aposenta Fácil resolve para você. Aposenta Fácil, liga lá, 51, liga agora, qualquer parte do Brasil. 51-991-9292-89. 51-991-9292-89. 51-991-9292-89. Vá buscar os seus direitos com Aposenta Fácil. Título desse comentário. Pacotão de reforços. Pacotão de reforços. Pacotão de reforços. E por que o Farido diz isso? Porque se não vejamos, minha gente. O presidente Guerra assumiu já há alguns dias, com o seu vice-presidente de futebol, Calef, com o seu diretor de futebol, Brum, e com o conselho de administração. O Grêmio ainda não tem executivo de futebol. O Grêmio ainda não tem CEO. E o Grêmio não tem jogadores. Ah, mas o Carvajo, ah, mas o Cristaldo, ah, mas o Reinaldo, ah, mas o fulano, ah, o Beltrano, ah, o Luizito Soares, ah, mas não sei quem. Gente, o tempo voa. O tempo passa. Então, me informaram, me informaram, que quando o Grêmio anunciava, ia anunciar um pacotão. E não pode ser diferente, porque senão o Grêmio vai aonde? No Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Com esses caras que estão aí, que são remanescentes de um time que foi medíocre em 2021 e rebaixou o Grêmio. E foi fraquíssimo nesse ano de 2022, subindo aos trancos e barrancos. Ah, foi o vice-campeão. Não interessa, tinha que ter subido anos luz na frente dos outros. O Grêmio mostrou muita incompetência técnica de seus jogadores pela deficiência técnica dos seus jogadores. Então, pacotão chegando. A hora que anunciava, ia anunciar o pacotão. Mas eu pergunto, onde está o executivo de futebol? É inadmissível não ter um executivo de futebol que conhece futebol, que entende futebol e que conhece os mercados e como negociar. Não é qualquer um que negocia, não. Tem que ter o executivo de futebol. Onde está o CEO do clube? Hein, presidente Guerra? Me diga. Torcedor me cobre e eu vou cobrar do senhor. Estou lhe apoiando, vou apoiar o senhor, vou apoiar o seu conselho de administração, vou acompanhar os homens do futebol. Mas o que o torcedor me passa, eu repasso aqui. Pacotão chegando, gente. É isso que está acontecendo. Eu quero crer que seja isso que esteja acontecendo. Quando o Grêmio anunciar, vai anunciar um pacotão de vários jogadores. Porque o torcedor quer time forte. Torcedor quer títulos e não só gauchão. Torcedor quer brigar por uma Copa do Brasil, sim. Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca com a notícia.